Olá amigos de Votoporanga e região. Hoje estamos aqui na Praça da Matriz, da sua cidade. Queremos fazer um convite a você, amigos, que tem o interesse de comprar o seu imóvel, mas que ainda não conseguiu comprar. Eu quero te convidar para nos visitar. Estamos situados na rua Oiapoque, número 3910. Entre em contato conosco nos números abaixo. Consultor União. Você sonha e nós realizamos. Tchau, tchau.